Existe um bode na sala, um monte de gente me mandou mensagem, desde a semana passada, para eu falar disso. Eu falei, não quero falar disso. Mas as pessoas continuam me perguntando do Padre Júlio Lanserjot. Isso é um assunto bastante complexo, bastante complicado, porque eu costumo ver de tudo, não costumo ficar em bolha, costumo tentar saber o que as outras tendências da política pensam. E aí, da mesma maneira que teve aquele filminho, democracia, 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 o pessoal da esquerda criou um mito. Eu não sei se verdadeiro ou falso, não sei, eu realmente não sei, porque eu não conheço pessoalmente o Padre Júlio Lanserjot. Mas assim, eu vejo pessoas também que são do rincão do Rio Grande do Sul, que nunca veio a São Paulo, mas que é militante de esquerda, postar assim. Mas uma das coisas que me chamou muito a atenção foi o seguinte posto. Do catolicismo eu gosto, do vinho, do pecado e do Padre Júlio Lanserjot. É um poste da rapaziada de esquerda. Isso aí eu vi, me chamou muito a atenção. E eu fiquei meio incomodado. Porque no ano retrasado, eu acho também, saiu uma matéria, dois ex-integrantes do MBL, um era o Daniel, o outro eu não lembro o nome, que eles falaram em aberto para a reportagem, disseram que foi promovido contra o Padre Júlio, por algumas lideranças do MBL, um pedido, uma representação ao Ministério Público, que solicitasse a investigação do Padre pelo crime sexual contra vulnerável, fungo pedofilia. E a matéria dizia o seguinte, e é isso que me deixa desconfortável para falar do assunto. Porque o Rubinho Nunes, que era do MBL e não é mais, é vereador aqui em São Paulo, e pediu uma abertura de uma CPI, em primeiro lugar nas suas redes sociais, vendendo uma CPI como uma CPI contra o Padre Júlio, e depois transformando em uma CPI das ONGs, algo mais ou menos assim. E isso gerou uma reação em cadeia de toda a esquerda do Brasil, que aí eu vi amigues da esquerda que nunca estiveram em São Paulo, falando do catolicismo. Aí eu comecei a regurgitar todas as notícias que eu tinha ali. E por que eu fico reticente nesse pisar em ovo? Porque a matéria feita com base nesses dois, eu preciso lembrar o nome e preciso lembrar quem escreveu, porque está puxando na minha cabeça. Está puxando na minha cabeça e eu não consigo lembrar, depois eu vou lembrar. A matéria dizia mais ou menos o seguinte, isso eu lembro, que para fins eleitorais, um membro deste grupo se passou por um menor, conseguiu o WhatsApp do Padre Júlio, através de conversas no Facebook Messenger, e começou esse lesco-lesco. Tem trechos da conversa que dizem, o padre está conversando com este suposto menor, ou seja, não era um menor, era um sujeito maior de idade, se fingindo, se passando por um menor, usando uma foto aleatória, mas o padre estava acreditando que era um menor. E na conversa, conversa muito picante, eu não sei, também estou falando de suposta conversa, porque eu estou me lembrando da matéria que foi veiculada em 2022, na Piauí, se eu não me engano. E dentro desse enredo montado falsamente, existe na representação, foi anexada a representação, um vídeo, que eu repito, eu não sei se é montagem, mas não veio a público, em que o padre se masturba com este suposto menor, que não era um menor. Esta foi a denúncia veiculada na revista. Então vamos deixar claro aqui, o padre cometeu o crime? Não, porque não tinha menor envolvido. Mas eu fico desconfortável em falar desse assunto, porque se não for uma montagem, tudo isso que foi levado ao Ministério Público, e o Ministério Público não deu andamento. Pode ser que seja uma montagem, mas pode ser que não seja, porque não foi investigado. Então é um grande ponto de interrogação. Então é por isso que eu me abstenho de falar do padre Júlio Lancelotti, porque eu não conheço, a denúncia não foi investigada. Então pode ser que seja falso, pode ser que seja verdadeiro. E mesmo se for verdadeiro, não é crime, porque a outra parte estava fingindo, era um maior. Mas o fato da intenção do padre nessa conversa já me deixaria com náusea. Mas eu fico incomodado com essa defesa incondicional que as pessoas fazem dele, porque eu não o conheço. E aí como virou muito ostensível essa defesa ao padre, e os ataques ficaram muito grandes ao Rubinho, que inclusive está sendo criticado pelo Ricardo Nunes. Ele mudou o tom e está falando de ONGs. em que que entra o povo da esquerda fazendo a defesa. E uma das defesas contra esta CPI da ONG, que envolve o padre Júlio, é do tal do Craco Resiste, que fala que não é uma ONG, mas sim uma militância para impedir que as pessoas façam seus projetos políticos de branquitude dentro da Cracola, uma coisa assim. E aí eu fico embasbacado neste país, ao mesmo tempo em que nós vemos um ministro do STF querendo regulamentar redes sociais, leia-se, associações, ao mesmo tempo que estas associações virtuais licitas e irreguláveis, segundo a Constituição Brasileira, em cláusula pétrea, estão sendo ameaçadas, nós vemos associações ilícitas e, portanto, não protegidas pelo sistema jurídico brasileiro, como esta merda desse Craco Resiste, consegue crescer e apontar um dedo para um vereador que quer fazer, bem ou mal, eu não sei, porque eu não entendo, uma CPI para ver se tem dinheiro público ali ou não. E ao mesmo tempo virou tudo isso como uma questão em torno do padre Júlio que só falta ser canonizado em Brasília. E eu repito aqui, eu não gostaria de falar dele por conta disso. e aí e aí